No mínimo um alerta amarelo já, pra quem perder essa série, não importa se é ProGaming ou Red. E aí se na semana que vem já amargar uma terceira derrota seguida, aí meu amigo... É, 0-3 é complicado. É, já vamos começar a falar de rebaixamento, né? Mas antes, vamos pro segundo jogo aqui entre Red Cannings e ProGaming, dessa vez lados invertidos. E o primeiro ban é na Lulu e já na sequência o Pyke. A gente sabe que o potencial da Red é forte, que eles realmente têm grandes nomes. O Sky jogou muito bem na primeira etapa, o Saci e o Lúper foram dominantes na rota inferior. Mas o time não é um time, não é uma equipe neste momento. É difícil ver eles jogando com uma unidade. Exato, acho que essa é a frase mesmo, né? São cinco jogadores, não um time, né? Por enquanto, lógico, pode se arrumar nessa série, pode virar a série, fazer duas grandes partidas. Mas realmente, até agora, nos três jogos que a gente teve de amostragem da Red, são cinco jogadores e não um time, pelo menos por hora. Bom, o Lulu foi banido junto com o Pyke e aço. Enquanto que a equipe da ProGaming já retirou o Lúcer. Mordekaiser e agora vai fazer aí seu último para essa primeira rotação. E aço que foi um pouquinho esquecido, parece que Nova Irelia está disponível. Eles vão deixar a Irelia? Por que ele não vai deixar a Irelia aqui com o Lep do outro lado? Que rapaz! É a Nova Irelia, né? Mas ainda assim... Não, de qualquer forma. Eu diria que é Force Peaks. Com certeza, é um dos Force Peaks mais fortes. Porque ela pode ir nas mãos do Lep, nas mãos do Sky e nas mãos do Saci. Bem lembrado. A gente trouxe esse dado semana passada, que precedentemente foi o Sky que fizemos na série, que o Saci e o Lupe estavam treinando de Irelia e Leona na rota inferior. E até inclusive ganharam, foram três partidas e eles ganharam os três jogos. Pode ser uma alternativa. É, depende de quem aparecer do outro lado. A Irelia no destaque também, participação em abate. Isso aí, até o momento, né? 66%, muito participativa do jogo. Ela consegue rodar muito fácil a partida. E o ama, né? 5.8, o ama muito bom para um número de campeão. Porque quando é o campeão, são vários jogadores que jogaram com esse campeão. E você tem uma média de 5.8. É, tá muito boa. Mas do outro lado aparece outro campeão que é... Nossa, falta o Galho agora. Exato. E o Hakan. Ainda parece um campeão que é talvez mais importante que Irelia nesse momento do meta. Pelo menos o que as equipes estão utilizando mais, talvez é o que sobra. Mas a Camille, olha, vou te dizer que a Camille é um dos primeiros pentaflex que a gente tem. Vai em qualquer lugar. Qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Assim, se você não quiser considerar rotas, topo, meio, servo e rota inferior, é realmente as quatro posições da Projeto Camille nesse momento. É, dá para fazer tudo com ela, mas o mais popular no momento é topo ou selva. Selva muito forte. Você comentou um pouquinho do Galho, né, de encaixar justamente com isso. Porque ele já tem cheio em Camille. Enquanto isso, do outro lado, o Nock de novo. Então, mais uma vez que o Chaser vai tentar a mesma escolha. Dois jogos seguidos. Nas duas partidas, na passada, ele foi de Thalia e nas duas não deu certo. Exatamente. Isso que a gente vamos ver agora. Carmo então utilizar, pega, melhor dizendo. Vamos ver aqui como é que vai fechar essa composição. Vai constatando aí, o Vert vai mostrando o Volibert. Camille é o que ele já jogou na sua carreira, né? É, e monstro na rota inferior também. Exato. Volibert com dupla de abate. Que a gente fala uma rota de abate. É que ele está ali para matar o seu adversário, para ir para cima dele. Mas, enquanto isso, o Urgot aparece mais uma vez. Lembrar que neste ano, o Vert jogou de Volibert ainda pela T1. Está aí agora o Urgot garantido. Então, olha só essa linha de frente por enquanto. Urgot e Shen. E Camille para iniciar para dar consequência, né? Você vai com Camille e Shen logo na frente. Ela inicia, pega alguém. Sequência do Urgot também com seu ultimate. Vai ser bem forte. A questão de onde vai quem. O Shen é suporte também. Pode encaixar na rota inferior. O Urgot pode selva e topo. A Camille, qualquer coisa. É difícil adivinhar realmente onde vão as posições. Fiora agora, retirada. Interessante. Só provando que a Irelha, o Banna Fiora, que mais tendência para a rota superior. Provando que a Irelha realmente pode ser meio ou rota inferior. Então, já retirando. E olha o Galho aí, retirado. Vamos ver a leitura aí da E. Falaram, gente. Está perigoso deixar passar. É, não vamos deixar... Lembrando, poderia ser. Urgot, no caso, se o Galho entrasse. Seria Galho meio, Urgot no topo. Camille na selva e sem suporte. Então, resumindo, fecha tudo. Dá liga. Exato, dá liga. E se quiser, dá para botar um Mago na rota inferior. Um Ryzen, um Vlad, um Brand. Para você ter um pouco do dano mágico também, dentro da composição. Não teria problema nenhum. Você teria o Galho e o Brand ali. Daí, cabine teria o dano físico. Você poderia fazer muita coisa ainda. Ou até EZ que está passando. A gente não vê muito atirador passar. Vou deixar bem claro. Os atiradores estão passando. Estão mudando. Não é todo jogo que a gente está vendo. Mas, até o momento, eles são a maioria na taxa de escolha. E está ainda 50-50 em confrontos de atiradores contra... Campeões diferentes. Campeões diferentes. Eu ia falar campeões de corpo a corpo, mas tem Mago também. Outras coisas na rota inferior. Falando de atirador, está aí o EZ, o mais popular. Exato. E os números do Lusca agora. Participação em abate de 60%. Foi para o minuto 8.1. Um ama bastante baixo, né? 0.8. Na América Pro Gaming foi derrotada semana passada. Então, essa amostragem só apenas de duas partidas. Por isso que também não é tão... Assim, você não consegue levar ainda tão relevância no sentido de... Como só foi uma série, né? Ainda pode se recuperar pro game. Já se recuperou no primeiro jogo contra a Red. Lusca, então, como falou, o skate já garante o EZ. E o que falta, então, agora, em tese... Em tese, seria o campeão da rota do meio. Em tese. É, pode ser o Got no meio. E está aí o Fido, que a gente já comentou. Exato. Fido e Irelia, talvez, na rota inferior. Nossa, e é uma rota muito forte, se for o Fido. É, Fido e Irelia na rota inferior. Quem que vai pra rota do Mikarma na rota do meio? E o Chogar no topo. Perfeito. É, a gente vai ver depois, quando eles confirmarem, né? Quando for pra cada lado. Ou pode ser até o Got no meio. E mudar um pouco as coisas, fazer um tankente aqui. Mas eu imagino que seja realmente EZ Shen pra poder brigar. Pra poder lidar um pouco com esse Irelia. O Shen só vai ter que ser muito bom na hora que Irelia for pra cima pra não errar a Corrida das Sombras. Exato, né? Quanto tem cinco segundinhos, professor que fará a última escolha. Talia agora, o John Ray passando, Talia. Então vamos escutar agora o que a equipe da Red está falando. Talia é um fã dele, tá bom. Ok, Centrovisão, tentando procurar oportunidades. Essa é a oportunidade da Talia, falando sobre Talia e o Flash. Não, não, Talia é metade. Talia é metade. Eu acho que não. Talia pode ser metade também. Talia não pode ser metade também. Ah, é um fã dele. Talia não pode ser metade também. Talia pode ser jungla. Sim, sim. Qualquer. É, eles também não sabem. Aonde tiver essa ideia, a gente tá se perguntando. Que salada mista. Vamos escutar agora o time da Praga. Mas não se esqueçam, mano. Pre-6 é um nó aqui. Ele não vai fazer nada. Sky, toma muito cuidado. Eles não tem play em vocês pre-6. Não tem classitone. Eles me dão e vão fácil. Esse jogo, mano, eles tem 5 boneco cagado, velho. A gente tem um EZ. Qualquer scaling é nosso. O fight é nosso. A gente bate em torre. Sky, você gosta de ter determinação? Joga no Siege com calma. Qzinho do EZ. Nessa matchup determinação no segundo você gosta? É, só ter calma nesse jogo e jogar no meu Spike. Ah, não. Pra você? Selecionando early game e jogando com a Talia. Já vem alguns detalhes, algumas mudanças. O que vão ter que adaptar realmente pra esse jogo. A rota inferior acabou a sair do Karma e Fiddle. É uma rota inferior pra empurrar. Pra você empurrar. Ah, você vai deixar o EZ cheio debaixo da torre o tempo todo. Pelo menos deve, né? No mínimo. É pra deixar. É pra deixar. É obrigação deixar com essa dupla. Não é, tipo, talvez... Você tem que cometer um erro muito grave nível 1 pra isso não acontecer. Lembrando que Karma, suporte... Quando você pega Karma, suporte, você já vai empurrar a rota. Aí você tem o Fiddle junto. Aí você tem o Fiddle. Você vai empurrar mais ainda. E você pode zonear de longe com o Silenciar. Então é uma rota realmente pra botar pressão. E liberar espaço pro Chaser, imagino eu. Porque o que acontece com a Talia, a Selva? Ela farma muito rápido e sem perder muita vida. Então ela normalmente aplica pressão no rio por si. Mas se você tem uma Karma e um Fiddle constantemente no rio, não é tão fácil. E aí você pode invadir a Talia e buscar ali a Selva dela. Enquanto isso, começa então o jogo. Segunda partida da série Melhor de 3. Pro Game 1. Red Can 0. Lembrando, já já na sequência desta série, Vivo Cade contra INTZ. Série de vencedores da primeira semana. E os dois times jogaram bem. A Vivo Cade que foi avassaladora em sua partida. Enquanto isso, votação na tela. E agora virou a votação. Hashtag gol PRG com 51% dos votos. Hashtag gol Red com 49%. Pro Game 1 que mostrou que no último jogo que sabe se defender e esperar o seu momento. Essa pode ser mais uma dessas partidas. Que eles vão ter que ser muito cautelosos de quando virar, de quando bater de frente realmente com o último adversário. Irelia agora foi na mão do Sky. É uma oportunidade dele estar num carry muito pesado, muito forte. E aproveitar dessa pressão, de todo esse recurso que ele deve ter, pra ganhar o jogo. Pra realmente aparecer. Skit, no jogo passado o Brown perdeu 100%. E nesse também passou em branco. O que você acredita que ocorreu uma adaptação da primeira pro segunda semana? O pessoal de repente falou, não, o Brown de repente não é tão prioridade assim. Eu acho que tem tanta coisa, tanta coisa, que ninguém vai ficar 100%. É o tipo de meta que você pode fazer basicamente o que você quiser. Tem muita escolha, é muito suporte, é muito carry na rota inferior, não é mais atirador só. É muito, muitos no meio. Muito tudo, né? No meio, na selva, então realmente é muita variedade. Difícil alguma coisa ficar 100%, é mais por isso, acredito. Perfeito, então tá aí. Por enquanto, lembrando que daí só nesse caso, né? Como o Brown sai do 100%, só fica então agora o Lucien, a Irelia e a Camille. Que são os que estão um pouco famosos campeões fora da curva, na rota inferior. Olha agora, foi pressão. O level 1 que você havia dito, skit vai acontecendo, se assim perde uma quantidade de vida significativa. Tinha incendiar o professor, não quis gastar. E lembrando, não há curar do lado da rede, nessa rota inferior. É teleporte, é realmente pra manter o ritmo essa rota inferior. Né, teleporte na mão da Karma. E quem sabe até emplacar um split um pouquinho lento, mas ainda assim relativamente competente. No topo agora a Chaser pra tentar jogar de cima do Sky Bart, ele que tá nível 1 ainda. O Zardlep pegou nível 2 primeiro. Exato, pode tentar pressão agora, a computadora não pegou, ainda pega o Q agora do Noc, mas... Sky Bart pegou nível 2 no meio do gank, e aí ele pôde upar a skill pra sair. Minerva, desviando a onda, é a pressão que eles precisam, né? Virar na rota inferior. E é isso que eles vão fazer agora, skit pressão, mas olha o professor tá pagando com a vida. Tenta se defender. Incendiar em cima dele, não garantiu abate. O Fiddle, ele faz isso. Mas você, como a gente comentou no jogo passado, que o Sing, que é um campeão chato, o Fiddle acho que é pior. Com aterrorizar dele, com silenciar, é muito difícil você ir pra cima se você não for decisivo. Não pode enrolar. Nossa, quase que o Zs5P utilizou o seu E, né? E ganhou velocidade de movimento junto com o escudo, consegue sobreviver. É isso, uma coisa que vai ter que tomar cuidado, o professor... A Pro Game, que já mostrou que ele não tá com o dive mais limpo no último jogo. Não dá pra enrolar contra o Fiddle. Ele vai te licenciar, você vai demorar mais pra fazer a jogada. Ele vai te aterrorizar, você vai recuar na jogada. E no fim das contas, deu no que deu. Ele quase morreu, quase que deu o Fustlante de graça. E não seria nada interessante, né? Reparem que o Minerva, como sendo uma Thalia, não gastou tanta mana pra fazer essas jogadas, etc. E só agora que partiu pra Azul. Então, além de tudo, você ganha bastante tempo com o buff do Azul com a Thalia. Você pode se dar o luxo, digamos assim. O problema é que todo esse tempo, vamos ver como que é aproveitado. Porque ele não conseguiu farmar. E você tem o Chaser ali. Ele já invadiu, já roubou, sabe o que tá fazendo, sabe aonde tem que ir. No entanto, tá sendo visto também. Foi visto nos aronguejos, vai ser visto agora na saída também dos Krugs. Lembrando, né, que pro Nock é essencial buchar esse level 6. Porque daí sim você vai ter a máxima eficiência com o campeão. Aqui na rota superior, o Sky Bart é obrigado a jogar recuado, né? Porque ele sabe que o Nock tá na selva. Ele sabe que tá sendo invadido. Então, qualquer avanço do Sky Bart, ele vai se matar, na verdade. Ainda assim, muito dano do que o Sky Bart consegue virar em cima do Lep. A melee, né? É, uma rota muito forte. Se ele conseguir essa vantagem, vai ficar ótimo pra ele. Na rota do meio também, o Vert conseguiu um pouco dessa vantagem. Empurrou o Sky pra debaixo da torre. E agora o Sky pra cima. Exato, o confronto aqui, Fran. Enquanto isso, o Minerva chegar agora e incendiar em cima do Sky. Pode ser o Forti Blood. E Forti Blood nas mãos do Minerva! O Sky sabia que o Minerva tava ali. Sabia que ele tava do lado, tava numa sentinela. Tinha passado, tava atirando. E foi pra cima do Vert. Foi pra cima do Urgot. Não deu nada certo. Perdeu o Flash e ainda deu o Forti Blood. Nada interessante acelerar um jogo de uma Thalia, né? Que já tem uma selva muito segura, muito tranquila. Com isso, o Minerva, então, garante o Forti Blood. E compartilha deste recurso com o Vert, que acabou garantindo a assistência. E assistência pro Vert, um pouquinho mais de espaço. Ele pode voltar à base agora e já ficar um pouco mais tanque. Já ficar um pouco mais tranquilo. Imagina que ele vai querer criar essas defesas. Enquanto isso, Camille versus Shogar é um matchup interessante. Porque se o Sky Bart vacilar num posicionamento errado, o Lep ainda consegue o abate. Não é tão simples assim pra Camille. E agora o replay, então, do Forti Blood. E aí, o Vert tava fazendo a cobertura, né? Mas tava só segurando, defendendo o Minerva. Mas aí o Sky foi pra cima. Pra contestar alguma coisa. Coisa que não deu tão certo assim. Foi pego pelo combo do Minerva e foi eliminado. E reiteramos. Havia uma sentinela da Red que tinha sido destruída segundos antes pelo Minerva. Ele tava limpando. O Vert foi pra aquela posição pra proteger essa entrada. Tipo, o Sky sabia que o Minerva tava ali. Realmente uma jogada, como eu gosto de falar, duvidosa. Tanto ele quanto o Chaser, parece que em alguns momentos, sem ter necessidade de carregar, né? De fazer o dele. Isso não dá tão certo. Agora o Minerva entrou na moita. O Chaser vai pra cima dele. Perseguição é intenso. O Sky vem se aproximando e garante eliminação. Agora sim, mas se é dele de jogar, depois é um de novo. E exato. Vai pra cima do Vert agora. O Sky ainda assim, agora focou no farm. Agora já tá mais tranquilo. Esse é um ponto também do... Do Nock de ritmo fatal. Ele tem um duelo muito forte. A partir do momento que ele teve iniciação e conseguiu colocar o Terrorizar em você, não tem troca. A Camille não vai conseguir jogar ele pra trás. Ele tem um burst de velocidade pra conseguir desviar das suas habilidades também. Ele colou, realmente não tem muito o que fazer. Foi o cenário perfeito pra o jogo que você falou. O Sky quer o adversário entrar na moita, não vê. Aí quando você menos espera, já tenta aterrorizar nesse meio. Acabou. Tem mais troca. E com isso, a Red se recompõe. O Chaser vem um pouco mais de espaço. É um abate pra um Nock, é importante. Com certeza. Já fica muito melhor pra eles. Ele que tá na frente na corrida pro nível 6. Tá farmando relativamente bem. Enquanto isso, na rota inferior, a gente comentou, né? De Carme e Fido pra empurrar, pra conseguir colocar pressão. Mas é tão atrás no farm, que era o esperado. Porque é uma rota que quer só levar Minions. Mas também não conseguiram tanta pressão assim. Não conseguiram... Trabalhar, né? No que poderia ter acontecido. Mas sabe o que aconteceu? O Chaser ficou muito tempo no topside. O jogo todo do early game dele foi topside. E o que significa? Que a bot lane da pro game pode avançar. E a própria bot da Red tem que recuar um pouco. Tem que tomar mais cuidado. Enquanto isso, o roubo do vermelho foi efetuado. Portanto, atrapalha ali a vida do Chaser. Fica nas mãos do Vert. Importante, hein? Que atrapalha um pouco esse matchup e contra a Irelia agora. O Sky vai ter que se virar um pouco mais. É o próprio Vert que pode aproveitar desse tipo de pressão pra ganhar espaço, né? Ganhar de novo o controle da selva adversária. Que é o que tinha pro game até poucos momentos atrás. Enquanto isso, o Vert continua aqui farmando tranquilamente. Chaser level 6. Podemos começar a ter aquelas jogadas do Noc, apagando as luzes. Tentando chegar na aproximação. Tem um burst elevado mesmo com apenas um item. Enquanto isso, o Mineral tá aqui level 5. Não pega o level 6 nesse aronguejo. Tá cercado. Tem flash, mas olha só a jogada. Ele é forte. Chegando agora, mas prontamente cancelado. Ultimate agora do Chaser em cima do Lusca. A luta continua. O Chaser ainda tenta se reposicionar. O confessor não tem mais flash. Tenta a corrida das sombras o mais rápido possível. O Vert garante a eliminação do Sky no 1 vs 1. Pistor utilizado. Ainda tenta sair, mas eliminado. Loop levando no último segundo o abate. E ali, que flash do Saci pra sair do combo do Lusca. Desviou de todo o dano praticamente. E o exército comprometeu. Enquanto isso, o Vert no meio. Exato. Flash defensivo pra sair já do lap. Lembrando, o Vert ganhou 1 vs 1 contra o Sky. Ele já aproveitou do buff do vermelho pra realmente ter essa vantagem na troca. Conseguiu um pouco de pressão em cima dessa Irelia. O que era pra aparecer faz tempo já. Enquanto o Sky Bart deu de cara com o lap. Não vai querer trocar. Assim, Skit. O snowball que o Noc tanto gosta, tá acontecendo. Dois abates. Dois abates, muito melhor que no jogo 1. Muito, muito melhor. Dois abates, uma assistência. Por enquanto, já é um jogo muito melhor pro Chaser. Só que do outro lado tem um urgote que tá ficando grande. É, e a gente viu que também é um urgote do jogo 1 que consegue fazer, né? É, então assim... Mas o jogo 2 aqui tá um pouco melhor dividido. O dano, você tem muitas opções também. Enquanto isso, a gente deu pra ver que... Nossa. Vantagem total. Não teve muita troca não. Não existiu troca, essa é a verdade, né? É, vamos ver com o decorrer do jogo. Talvez mude um pouco com a força da trindade. Quando ela tiver mais níveis também, suas habilidades. Mas o urgote também vai ficando muito mais tanque. O que dificulta o trabalho. A questão, né? Às vezes, você tá... O Sky é um jogador da rota do meio. Não tá tão habituado a enfrentar o urgote na rota do meio. Às vezes você também, né? Fica ali, às vezes, na dúvida do tempo de recarga. Um pouco da troca do dano. O matchup, como é que é? Exato, é. Porque também a Irelia se tornou comum na rota do meio. Só agora, depois do rework. Então, enfim... Já vi jogadores profissionais falando sobre isso. Que, às vezes, um campeão tá tão sumido e aparece. Que eles falam assim, gente... O que ele faz mesmo? Qual é o tempo de recarga do W? Ah, eu não lembro. Tipo, eles perdem um pouco a noção... Ah, o que tem que fazer mesmo? Acontece bastante. Ainda mais em matchups mais obscuros, como todos desse método. É, verdade. Urgote e Irelia na rota do meio. Pronto. Karma Eze, né? Karma Fiddle com Eze Shen na rota inferior também. Não tem muita... Muito nexo. Mas, enquanto isso... Na rota inferior, falando nela... Chaser quer iniciar. Lupe tem um ultimate. Se bobear um pouquinho no posicionamento aqui... Luzca e o professor podem ser pegos. Exato. São cientes do Chaser, né? Que destruiu uma sentinária de controle agora. Enquanto isso, o Lupe também tenta invadir um pouco aqui. Há uma sentinela de zumbi ali que dá um pouco de visão pra equipe da Pro Game. O Lep vai fazendo a longage, mas pode ser cercado, hein? Lep vai ser cercado. Ultimate da Thalia já tem um tordoamento. Ultimate agora, mas não tem ponto de coger o Lep. A perseguição é intensa. Utiliza muito bem suas skills. O Minerva vai tentar agora a eliminação e garante o abate. O Lep decidiu muito bem que o Pinstoro tirou a Camille do ult e quebrou um pouco da defesa da Jaula dela, mas ainda assim não foi o suficiente. Ainda assim não saiu o Vigo. O Minerva vai garantir mais um abate e a pressão talvez no Aralto. Estão pingando. E tentam trocar agora, exatamente, né? Faz o dragão e aí, no caso, tenta o Aralto. Mas não. O Aralto já foi pingado ali com um ping de interrogação da Red. O dragão é garantido, então, pela equipe da Red. É interessante, Skit, porque na última série foram quatro dragões elementais do ancião, que a Red não controlou nenhum, e agora, provavelmente, já garante esse primeiro do oceano. Já tem um dragão em sua mão, o que está sendo raro para a Red no torneio, já é um ponto positivo para eles. E é interessante que a Pro Gaming parece que decidiu travar um pouquinho mais o jogo. Esperar os seus momentos, esperar uma hora de poder iniciar, de poder virar no time adversário. Eles perceberam também que, justamente, quando o Nock começa a pegar abate e continuar a forçar a partida, pode dar muito ruim. Enquanto isso, o Urgot vai crescendo. O Verge está ganhando o tempo que ele tanto quer, né? O primeiro item vai ser o Cutelo Negro, já pelo que está mostrando ali na itemização. Enquanto isso, a Irelia, claramente, vai para a Força da Trindade. Lá na rota superior, o Lepten está fechando o seu primeiro grid item. O Sky Bart, ele faz a Tiamat só depois que ele parte para a sua Força da Trindade, natural da itemização. E aqui na rota inferior, claro, o Spike do EZ está chegando. Que é a Manopla, junto com a Muramana, para tentar ter aquele combo com muito dano. É engraçado que é o Spike do EZ, mas nesse meta, será que o Spike é o suficiente para brigar com o skin? É, por causa do áudio, né? Quando ele abriu o áudio, ele falou, ah, vamos esperar o meu Spike. Eu falei, então... Exato, é o Spike antigo, né? Assim, para ele, ainda é muito forte. A questão é como isso se encaixa contra os campeões adversários. Se é forte numa luta contra Irelia, Chogar, Nock, Karma, Fiddle, de repente o Spike não vai fazer tanta diferença. É, e contra os timings do time adversário, que você estava fazendo esse Spike, talvez de 16, 20 minutos, né? Dois itens e ZZ. Contra um atirador que estava fazendo crítico também, então você sabe que você tem a vontade, você sabe que seu timing está na frente. Mas agora você está contra uma Karma, que está sendo carry, né? Com um pouquinho mais de farm, tirando itens. O Fiddle é o suporte, suporte. Você vai estar lidando com uma Irelia também, com um, dois itens. E aí, você realmente está na frente? Realmente é o Spike contra o seu time adversário, ou é só um ponto que você está bem? Ou que você acredita que possa ser o Spike, né? E olha agora, agora é um gage controlado, o Chaser está por aqui. Mas foi visto, o Chaser foi visto. Ultimate Gasso não tem para onde correr. Sky Bart sai com a eliminação. São perguntas complicadas que nós fizemos, mas essa não foi não. Foram para cima e agora... Sky, meu filho, o que você está fazendo aí? Aproximação agora do Saci, Ultimate do Fiddle, teleporte chegando agora. Vai virando uma boa luta para o time da Red. Já é a primeira eliminação, a segunda na sequência. O Vert ainda garante um abate pelo menos. Enquanto isso, tenta sair agora o Minerva, mas a situação é perigosíssima. Foi cancelado. Double kill nas mãos, o Sky está respondida à pergunta. Enquanto isso, ainda tenta perseguição contra o Lusca, que gasta o flash. São três abates para a Red. O que aconteceu agora nessa teamfight? A Red foi iniciada. Pro Gaming foi para cima. Tinha vantagem, já tinha um abate na frente. Mas aí o Sky não morre. Não cai tão rápido. Consegue se defender. Todo mundo é desarmado. O Shen até consegue o controle em cima dele, mas não tiveram dano. E daí, ele foi virando em cima de um, em cima de outro. Minerva teve que correr. Acabou sendo eliminado também. E no fim das contas, a Red sai bem da troca. Não, foi um cenário perfeito. Lembrando, num 4 vs 5. O Nock está eliminado. Aqui eles iniciaram, mas o Minerva deu espaço para o Sky se distanciar demais do verde. E daí ele é silenciado e que o teammate do loop também. Para todo mundo, consegue um pouco mais de tempo. Data que o bom dano no início do jogo, dando base do teammate do Fiddle, é forte. E aí ficou livre a Irelia. Consegue virar um pouco mais do jogo. Saudades do loop em 2013 de Fiddle. Para os saudosos aí do LoL que lembram. Depois de 5 anos, ele acerta o teammate de Fiddle. 5 anos treinando o Skid. Para chegar hoje. Incrível momento. Incrível momento e deu certo. Eu estou muito bem. É o loop renovado. Vamos ver agora se ele curte o início do jogo todo. Estou louco. Estão esperando aí. Muito ansiosos por esse Fiddle do loco. Ele que teve aí um grande histórico com o campeão. Não tão bom. E a briga acontecendo aqui. Lep contra Sky Bart. Estava sendo cercado pela Pro Gaming. Mas a Red também estava acompanhando de certa forma. No fim das contas, nada aconteceu. Enquanto Pro Gaming, acho que devem dar uma parada de novo. Percebem o medo aí que a Irelia mostra. Que ela coloca, na verdade, nos seus adversários. Lembrando que Irelia... Chaser. Beleza. Ok. Miss click? Acredito que ele tentou pegar o EZ. Acho que tinha um pouquinho pontinha de visão. Eu estou supondo. Ah, ele tinha essa sentinela. Talvez o professor não saiba para pegar ele para cima. Nossa, o dano já em cima do Shen. O professor que continua ali achando que não está sendo visto. Exato. Está chocando a sentinela. Enquanto isso, era um gejo sendo controlado. Dragão Infernal, em 1 minuto e 19, provavelmente terá briga. Dragão importantíssimo. Dragão que, muito provavelmente, o Lusca quer ter o seu segundo item. Quer ter a sua manopla para se defender. Imagino que será manopla contra um Noc e uma Irelia. Provavelmente porque você quer lentidão. Você quer realmente parar um pouco aquele chase, aquela aproximação, aquela grande iniciação. E a defesa física também contra os dois. Agora no meio, o Vert vai ser pego. Exato. Enquanto isso, chega agora o Lupio Chaser também na aproximação. Está ali aterrorizado, silenciado na sequência. Killing Spree nas mãos do Sky. Teleport do Lep. O aronguejo está sendo feito pelo time da Pro Game. Tentaram iniciar um pouquinho, mas foi muito rápido. O Aronguejo é pequenininho. É, o grande aronguejo. O aronguejão. Vai ser feito agora pela equipe da Red. Mais objetivo para eles. Ainda tem o Dragão daqui a 30 segundos, mas o Vert está de volta até lá. Exato. Pelo menos para o Dragão, como você falou. Para o Dragão não dá para contestar ainda. Mas o Aralto realmente. Olha agora o Lupio. Passou o Cue das Sombras. O teammate da Thalia vai virar um 3 vs 2. Se ainda tem que sobreviver o Lupio também. Está descendo agora a Irelia. Mas o foco é todo no Lupio. Ele prontamente é eliminado. O Fiddle Sticks tem esse problema. Ele é extremamente frágil. E o aterrorizado, por mais que tire a movimentação, o seu adversário não controle mais. No Ar do Dragão. Então, perfeito. É, se der para iniciar imediatamente, tem que fazer direto. O Lupio volta relativamente rápido. Eles estão ali. Já empurraram. Já puxaram. Nossa, o abate assim, maravilhoso. Porque você consegue o abate para fazer o Dragão Infernal. Então, boa leitura aí da equipe da Pro Game. O Garmin tentou roubar, mas é o timing da Pro Game. Então, o Dragão Infernal é importantíssimo, como você comentou. O Rurgot desenvolveu no jogo. A Camille também. A Camille querendo aparecer o tanto, né? O Top está meio isolado nesse jogo. É verdade. De fato, tanto o Shou quanto a Camille. Vimos na última luta, mas assim, não teve aquela grande amostragem. O que a gente teve foi muito confronto, muito skimish. Tipo, chegado 2 vs 2, 3 vs 3. Mas nada tinha empate quando teve. E os dois no portão estão presentes. Engraçado é que o Skabert estava escondido naquela posição. Porque se o nó que aparece por ali, mesmo de muito longe, ele inicia junto com o Lep. O Lep começa a tancar a torre. De repente, é uma bate e uma torre para o seu adversário. Daí ele esperou, esperou até onde dava para tentar virar um pouco em cima do Lep. Enquanto isso, vai descendo para a rota inferior agora. Ou melhor, do meio, o Lep. Tenta se aproximar rapidamente. Vai deixar essa sentinela. Utilizado o Aralto agora. Então, vai ser para levar a torre do meio. Vai cair essa torre. Será a primeira torre do jogo. Aos 18 minutos de partida. Uma das torres mais lentas do MET. A gente já viu também nesse jogo. Porque os dois times estão muito cautelosos. O controle do Hill agora da Red. Pelo menos em ritmo, é muito diferente do jogo número 1. Eles estão se impondo mais. Eles estão controlando melhor o Hill. Estão conseguindo realmente mostrar mais jogo para o seu adversário. Com certeza, Skit. E tentar, nesse meio tempo, ir corrigindo essas questões de comunicação, etc. Principalmente aí nessas primeiras semanas. Para arrumar a casa, digamos assim. E ter jogos melhores, né? Porque, ainda assim, a gente já viu que nesse jogo especificamente, já houveram ali, aparentemente, alguns problemas de... Ah, vou iniciar, mas vou sozinho. Por enquanto, não foram punidos. Mas podem ser ainda. É a partida, assim, é aquela coisa. Eles estão na frente, mas ainda é um pouco de sintoma das escolhas. Sintoma do draft. O que a gente falou, né? Karma, Fiddle. É para empurrar. Você tem aí a Irelia no meio, que vai farmar, vai conseguir se manter. E o Shogar também, que empurra bastante na rota superior. Interessante que foi para a Turiblo o Saci, né? Então, a ideia dessa Karma é fazer aquela função, né? Ser aquele mago, mas ainda assim, de utilidade. Você tem Irelia e você tem Noc. Para serem buffados por esse Turiblo. É o que está aparecendo muito na rota inferior, que é Lulu. Ela faz esse papel igualzinho, né? Vai fazer um pouco de dano logo de início, para depois, realmente, voltar para o Turiblo e buffar os seus aliados. Mas, olha, a Red está com uma onda excelente lá no topo. Muita gente para segurar. Loop escondido. É isso que eu ia comentar. Tem TP do Ezei e ultimate do Shen. Então, pode brigar agora. Loop escondido. Ezei não suspeita que ele está na moita. Ele gasta ultimate agora. Prontamente eliminado o Minerva. Enquanto isso, foca no Lep e também no loop. Ele tenta uma segunda eliminação. O Lep tenta sair, mas vai ser eliminado. Era a luta que precisava para o Gaming. Double kill nas mãos do Lusca. Não chegou ainda o Sky. Agora sim, ele se aproxima. O Professor ainda tenta se reposicionar. Foi para cima mais uma vez o Sky Bart. Foi ali também atordoado o Vert. Todo foco em cima da Irelia. Vão tentar mais uma eliminação. Pode ser Ace. Vai para o Ace. Ace Pro Gaming. Lusca fica livre na maior parte da Teamfight. Consegue encaixar muito bem o seu dano. E o Professor, mais uma vez, brilha para a sua equipe. Cada iniciação, cada corrida nas sombras, desde o início da Teamfight. Pegando aqui o Chaser, conseguindo esse abate cedo. Sky Bart também. Bela iniciação para o seu time. E olha a explosão. Conseguem virar muito rápido. Ult do loop em um só alvo. Histórico aí, voltando um pouquinho para amedrontá-lo nesse jogo. Não dá tudo certo, mas o Professor vai atrás, consegue abate. Lusca conseguindo muito espaço. E o Sky chega errando o Teamfight. Não consegue emplacar muito bem. Muito atrasado para um combate que poderiam ter simplesmente recuado. Exato. E é curioso, gente, que segundos antes da luta começar, eu falei. O EZ tem TP e o Shen tem o Teamfight. Então, resumindo. Esse 3 vs 3 vira 5 vs 3 em segundos. Parece que a Red esqueceu. Porque, assim, foi iniciada. O Sky estava muito longe da luta. Chegou super atrasado. E aí era tarde demais. E chegou brigando. Chegou lutando. Em vez de chegar assim, nossa, eu estou dando cobertura aqui para a Karma sair. Não, vamos brigar. Sabe? Exato. Usa o E, né? Só para travar. Não deu tão certo. Agora, Lep. Nossa, o Teamfight do Chaser vai para cima agora. Mais uma iniciação rápida. Enquanto isso, se defende muito bem a Thalia do Minerva. Tenta agora a aproximação justamente contra o Shen. E ele é eliminado. Virou um pouquinho de dano. Lusca, Vert agora. Pegou o Sky. Sky que fez, pegou. Ninguém pegou ninguém. Lembra que o Sky tem Teleporter. Ele pode ficar no Split Push. E, aparentemente, ele vai ficar. Tem força da Trindade, Tiamat. Ele leva rápido essa torre. Chaser que puniu muito bem agora, né? De ir para cima. Conseguiu utilizar sua W para cancelar o controle do adversário. E sabia que não tinha o dano para eliminá-lo logo de início. Ele aqui, de novo. Dada a vantagem de early game, já tem seu primeiro grande item. Sabe que tem o Burst. Fui sua combinação e sai dali rápido. Ainda mais que ele tem Dractar, né? Então, resumindo, né? Ele amplificou muito seu potencial de assassinato. Interessante do Shen não segurar, né? Que o grande ponto do Burst do Nock é... Opa, agora... Você vê se cai parte. Cai parte. Enquanto isso, até virou um pouquinho, mas tem toda a sua mobilidade para sair. Então, ele garantiu o Krug maior, né? Mas aqui, o grande ponto do Nock, né? Do Burst dele que já foi combinado. É o auto-ataque. O primeiro auto-ataque que é um empoderado. Mas tem o W do Shen, que poderia ligar. Então, não sei se ele não ativou a tempo para poder se defender. Ou se até mesmo está no tempo de recado. Mas, enfim. Fica o ponto aí, o asterisco. Enquanto isso, o Luska está com seus dois grandes itens agora. Manopla e Muramana, né? Então, tem ali, agora, para o Espada Redestruído, mais um item importante para evitar Nock. Evitar a Irelia, né? Porque se der um all-in nele, ele tenta sair na sequência. Causa lentidão no adversário. Então, vai se protegendo. O Luska está 4 barra 1, né? É, está forte? Vai ficar muito forte. E com a progressão do jogo, ele vai ser o único carry de long-loucança. Se conseguir fazer linha de frente para ele... Ele está seguro. Está relativamente seguro. Que é o Nock ainda. É curioso, porque tudo bem, é o Nock. Aí, voltamos, né? Tem translocação. Tem o Shen. Tem Shen, você tem a Manopla, vai ter a Espada do Rei. Pode ter até um Anjo Guardião. Tem um Anjo Guardião. Sabe, é complicado a vida do Nock. É, muito complicado. Tanto dele quanto da Irelia, para tentar alcançar esse EZ e ir lidando com o resto da equipe. Com a Camila, que vai ficar forte. Com a Thalia também, que está ficando muito forte. E ela escala bem para o late game, né? Consegue ter um DPS forte. E interessante decisão do Lap, vai para a Flâmula, segundo item. Então, Glória, Entra e Flâmula. Dois itens que não são tão grandes assim, que dão uma boa defesa no item. Só que é interessante, já que o Sky Bart não parte para uma Flâmula, sendo uma Camila, e quem vai fazer a Flâmula é o Professor. É, ele faz o item excelente para suporte, consegue fazer esse trabalho. O maior ponto é que você está botando uma Flâmula contra uma Camila. Ela limpa esse item muito fácil. E agora, Dragão não será contestado pela equipe da Red, então o segundo Banco fundamental a favor da Pro Game, um das Nuvens e um Infernal. Karma agora com o... Você é curioso? Você não quer fugir do Noc? Um Dragão das Nuvens é muito bom. Mais velocidade de movimento, mais fácil de kaitar. Pegar a Irelia, que está dando teste para tudo quanto é lado. Consegue pegar um pouco mais. Ajuda na Teamfight. Você está enfrentando uma Karma, que dá velocidade de movimento para todo mundo. Então consegue já ter um pouco mais de utilidade para a sua equipe. Vai ser interessante de ver. Karma, o que a gente comentou, né? Você comentou mais cedo com o Turiblo, né? Fazer... A utilidade, né? Aquela coisa, o buff de Irelia e Noc, né? Não é o maior aproveitamento. Acho que o escudo poderoso, talvez um Rabadon segundo, para ter esse escudo forte, seria mais interessante. É, eu diria o Turiblo, lembrando também, porque tem essa questão do escudo, acho que muito mais realmente pelo escudo, porque pela velocidade de movimento, de ataque, perdão, não... É bom, lógico, todo o buff é bem-vindo, mas realmente o escudo é muito mais importante nesse jogo. Acho que é um pouco mais de ter o buff extra no escudo, de ter o escudo extra, de ter o item. E, como você falou, um pouquinho de ataque speed não vai fazer mal, né? Ah, com certeza. Enquanto isso, foco agora em roubar o vermelho da Pro Game. O Lepton aqui dando cobertura, o Sassi também chega, o Chaser e o Loop ficam sempre ali. O Loop não é ficar em posicionamento mais adequado, porque se precisar ele já ulta, né? Se iniciar a luta ele já está preparado para ultar de fora da mão. Mas, está aí a dor de cabeça agora da Red. O Split Punch da Camille. E não para. E é forte, é rápido, cada vez mais rápido, daqui a pouco, de Hidra Titânica. Vai ser mais complicado de lidar com ela. Chega o ponto que até o Shogar vai ter dificuldade. Não esquecendo, o Shen, quando ele for usar a Flâmula, ele usa a Flâmula na rota da Camille. E aí a Camille também acompanha essa rota com a Flâmula de comando. É, que a Red também tem uma forma de lidar com a Flâmula que é o teammate do Shogar, mas daí você gastou o ult. Perigoso, né? Ah, eu gastei lá, mas e para a luta, né? Será que vai ter uma contestação de dragão, de barão? Então, dependendo do timing, se eles conseguirem armar isso, que não é fácil, mas se conseguirem armar isso, seria bem interessante, né? Você força o ultimate do Shogar e vai para o objetivo. Vai para o objetivo e tenta ali, né? Garantir mais fácil. Enquanto isso, o Sky Baton agora vai se aproximando do ultimate da Camille. O Lep ainda tenta ser o mais rápido possível e vai conseguir, porque está descendo a tropa inteira da Red. Eles sabiam que tinha um Noc vindo ainda para cima, né? Que chega muito rápido. Já tinham que sair dali, que fugir. E foi ok, foi ultimate da Camille só. É, consegue contornar isso, provavelmente, a Pro Gaming. Foi, no tanto, a Glória Integra também do Urgot, que é uma ferramenta de iniciação boa para eles. Poderosa. Tudo bem que se tiver Barão, nem precisa dar Glória Integra, que você já vai estar ali do lado do adversário. Mas, por enquanto, a Pro Gaming para o jogo, né? De novo, eles dão aquela pausada, diminui o ritmo. A Red vai também, gosta, de repente, de parar para formar um pouco mais essa Irelia, deixar um pouco maior ali o show. Dá tempo para que a Karma feche, óbvio, esse Rabadon, para ter aquele escudo massivo. Então, assim, os dois times... A Pro Gaming busca mais o jogo, enquanto que a Red vai ganhando tempo. Com certeza, a Red tenta segurar, achar alguma coisa, né? Achar um espaço, um erro da Pro Gaming. A Pro Gaming está bem recuada, bem cautelosa no que fazer. Você vê até o ultimate de Z, para ver se passa no Barão, se alguém está fazendo. E a Red está só na armadilha, ver se acha alguma coisa. Eu acho que querendo realmente dar espaço para o Sky Bart. O Sky Bart que se junta à sua equipe nesse momento. Então, de repente, já estão cogitando ali aquele Barão. Tem teleporte do Sky Bart, ele não precisa estar aqui, se ele quiser. Ele tem que descer para segurar o Lep daqui a pouco. Aqui ele está chegando à toa e fora. Olha agora, já foi pego todo o foco no Minerva, que foi totalmente emburstado. Tem teleporte do Lep agora. Enquanto isso, a Pro Gaming se reposiciona. De repente, o Minerva, o ideal era estar junto com o time, né? É, foi pelo lado. Eles não têm visão, eles não sabem. Alguém tem que avançar para colocar as sentinelas. Barão é Barão. Você tem o Shogar, ele está de ultimate. Você tem a vantagem e tem dano dessa vez. Exato, e o ultimate do Donkey agora já não faz mais tanta diferença, porque a eliminação está garantida. Então, por enquanto, está 100% da força aqui o time da rede. Claro, com exceção também do loop, que gastou o seu ultimate. E olha só a questão do EZ. Ele está de longe, Caetano. Foco agora no Sky. Dentro de eliminação no Professor. Perde muita vida os jogadores da rede. Passa a barraça em diária. Peguem dois jogadores. Sky Bart agora tenta voltar. Consegue o atordoamento. Gasta o ultimate. O Lep ali é de frente. Atordoamento da Irelia não pegou. Por enquanto, um abate para cada lado. Utiliza agora o seu E com o Mantra, um saci. Tenta o quê? Posicionamento do jogador nessa rede. O Sky Bart não para, não para, não. Ultimate do Professor. Tentou ali um flash junto com a corrida das sombras, mas não acertou. Enquanto isso, são duas eliminações. Finalmente cai o Professor. Sky Bart tenta o abate em cima do saci, mas ele se cura no Mantra mais W. E com isso, vai sobreviver. Mas a rede melhora. Pro Gaming pode rumo ao Barão. Olha o atirador fazendo a festa. Olha o The Carry, que não pode mais ser utilizado. Fazendo a diferença na Team Fight com a distância. Nesse momento, todo mundo está muito longe. Mas a rede não quer deixar esse barão embora, não. Olha o Skit está voltando o time do Chaser. O time do Chaser voltou. Tem o teammate agora no Nokia. O teammate da Thalia Gasso. Pode tentar contestar o teammate do loop. O barão já é garantido. Já saíram dois jogadores. Ainda tenta sobreviver o Vert. Ele não tem flash. Tenta aqui brigar. Os jogadores da rede estão até com medo. Porque sabe que esse urbote tem dano. O Minerva quer voltar para proteger. Barra-se de área. Quase pegou no Chaser. No fim das contas, o barão é da Pro Gaming. Se fica o Minerva junto com o Vert, talvez eles viravam 3v2 ali. Está aí o replay. Mais uma vez o Lusca encaixando o dano. E a Red sabia que não podia ficar sentada fazendo o barão. Iam tomar muito dano. Daí vamos para cima do Vert. Não dá certo. O Urbote vira muito dano em cima deles. Pega o burst do Lusca. Seu bom teammate, passando na backline, passando metade do time. E fica rendido o Lep. Não consegue fazer muito. E aí é perseguição. Aí é o Eze aparecendo. Conseguindo encaixar muito do seu dano. E Sky Bart acaba indo longe. Tanto ele quanto o Professor. Tomando dano demais. Não encaixaram também. Poderiam talvez só ter feito o apoio ao Lusca. Matado a Erelia mais rápido. E feito o barão mais rápido também. E olha agora. O foco é no Dragão Infernal. Segundo buff infernal da partida. Enquanto isso, todo mundo da Pro Gaming chegando aqui no Dragão. Ele já nasceu. Colocam sentinelas. Preocupados, claro, com a aproximação do Chaser. Olha, se eles tiverem o tempo de recarga, eles sabem que o Chaser não tem ultimate. É, o Lup tem, no entanto. Ele pode iniciar a Minerva. O Dragão vai cair. Exato. O Chaser tá aqui. Não consegue roubar o Dragão. O Dragão estão garantidos pela Pro Gaming. Agora é só recuar. Não tem por que se estender a Pro Gaming. Olha a Camille no meio. Levanta a torre. E tem dois ainda. Tudo bem que ela não tem o buff do barão. Agora sim. Chega o buff do barão, né? Então, mais esse ponto. Não tinha nenhum buff. E olha, já levaram. Já recuaram. Todo mundo vai embora. Então saem com o objetivo. Mas o Dragão infernal... Não. E... Professor. Professor. O coração dos torcedores da Pro Gaming pararam por um instante. E é engraçado, né? Parece aquele lance dele de Taric do primeiro split. Que ele ficou e atrasou o jogo e tava quase que ganho pra eles. Lembro, lembro. Enquanto isso, né? Tamo vendo aí uma Pro Gaming que tem um minuto e meio de barão ainda. Não conseguiu, por exemplo, abrir um inibidor. Abrir realmente um grande espaço. Eles focaram mais esse barão em garantir o segundo infernal. Longo prazo. Longo prazo. Ainda tem um minuto e vinte. Então dá pra levar mais uma T2. Dá pra forçar agora. Vão levar Tier 1 e Tier 2, pelo visto. Então, todo mundo indo pra essa rota do topo. O Camille deve colocar pressão na rota do meio. Enquanto isso. Interessante o Lusker. Ele mostra cronômetro. Então ele vai pro Anjo Guardião. Então o que acontece? Ele já tem Espada do Gate destruída e manobra pra se proteger. E agora vai partir pra esse Anjo Guardião. Então, resumindo. Mas vai ficar um pouco difícil pro Chaser, o tal EZ, o tal Lusker, tirar esse atirador. Porque tirou, ele volta. Se não tirar, ele ainda te mata. Porque tem muitos recursos pra dar lentidão, pra dar o controle de grupo. Então, o jogo, quanto mais se estende, fica melhor pro Lusker. E o Vert está ficando tanque. Está machucando na linha de frente também, junto com isso. E parede da Thalia pra levar o objetivo. Nossa, e retira o que disse. Falei que o Barão ali não vão conseguir utilizar pra fazer muita coisa. Tá aí, ó. Três tons do topo, inibidor exposto. É, a Flâmula também já ajuda a levar ainda mais. Ela que continua pra semana do CBLO. Como eu tive que comentar, ele é no 8.11. Sky Bart, que não sabe se empurra a rota do meio. Só acompanha a sua equipe. O ponto pro Sky Bart, que faz muita falta, é o buff do Barão. Porque ele não consegue dar tanta pressão, forçar tanto. E olha agora, tentou a iniciação. Mas o Minerva estava ali pronto pra utilizar o controle de grupo. Inibidor da rota do topo, pressa a cair. Só mais dois tiros do Minion Canhão está ali. Então, Super Minions na rota superior. Perde a torre da rota inferior à Pro Game. Mas até aí, o prejuízo é mínimo, né? É uma Tier 1 também. Ele estava pra cair faz muito tempo. Sky Bart. Exato. A torre agora está prestes a cair. Faltam alguns ataques. Nossa, olha o dano do saci. É, machuca. O cara não machuca. Tem bastante dano. Consegue brigar. Quem lembra, né? O Bjergsen, Pentakill de Karma na LCSNA. Dois anos atrás, estamos falando na memória. Então, só mostrando que a campeã tem dano. Já tivemos jogadas já também de Karma carregando. Aqui no CBLOL mesmo, né? Conseguindo fazer diferença. Então, é um momento que ela até pode aparecer. O problema é que ela tem que aparecer contra o Lusca. E chegar no carry é difícil pra Karma. Ainda mais que na Teamfight em si, muito provavelmente o Mantra vai pro escudo. Pra pegar em todo mundo. E não para o dano. E aí que vem a diferença também do dano dela no cenário de Teamfight. Ela tem que escolher muito mais quem será o seu alvo. Interessante que o Lupin já tá com o Zorn, né? Então é importante pra que ele possa dar aquele all-in com o seu ultimate. Ganhar tempo. Causar mais dano. Tudo bem que do outro lado também a proteção tá muito grande já. Anjo Guardião no Sky Bart. Olha só os itens de resistência do Vert. Se o Urgot aí pra morrer... É... Vai demorar alguns segundos. Vai demorar muito tempo. Ainda mais que você contaca talvez com o escudo do Professor pra ele. Dá pra ser tranquilo no Vert. Se ele tiver fazendo linha de frente, o Luka estiver tranquilo na backline. Vai depender muito da iniciação desse Fiddle. Fiddle que a gente viu e tinha até comentado, né? Que estavam usando lá fora, com sucesso, Lulu e Fiddle na rota inferior. Aqui... Eles que... Por enquanto, no início, foi bem. Não traduziu em muita coisa e agora estão pé atrás. E só vale um adendo, né? A Lulu foi banida nesse jogo. Então, digamos assim, uma... Verdente. É, é uma substituta. A karma, né? Faz um pouco da ideia ali. Dano, escudo... Enfim, dá aquela cobertura, né? Para os seus jogadores. A itemização também pode até... Se você for fazer uma, Lulu, poder de habilidade... Dá pra seguir essa itemização também. E olha, a parede mais uma vez pra mais uma torre. Exato. Então, são dois jogadores pra... Justamente o Nock e o Fiddle que conseguem passar pela parede. Enquanto isso, a luta estoura. Todo o foco agora, bolt, mente da arena no Sky. Ele tenta ainda limparar os jogadores. Anjo Guardião forçado. O Lusk agora tenta se proteger. Utiliza o cronômetro. Já garante a eliminação em cima do Lep. Enquanto isso, vai caindo um após o outro. É a luta da vitória pra Pro Gaming, aparentemente. O Chaser não consegue sair mais. Neutralizado. A Pro Gaming vai pra vitória. Eles ainda querem mais, quer mais um abate. É isso mesmo, Skid. Vão focando agora nos outros jogadores restantes. Segura a torre do Nexus, cai. Pro Gaming abre 2x0 e garante os seus primeiros três pontos do CBLOL. Enquanto isso, a luta ainda continua. Vai tentar o Ace Double que nasceu o SkyBart. E agora sim, Pro Gaming vence a série. Mais uma vez, Pro Gaming segura o L-game da Red, vira o jogo, partida tranquila, calculada. Consegue uma bela vitória pra finalmente estrear na pontuação do CBLOL. É, Skid, mas, mas, do outro lado, Red e Kernitz, duas séries, 2x2x0, derrotada. Já fico alerta, é preocupante pra um time que tem o comum dos favoritos a título, que no split passado terminou em terceiro lugar. Então, já fica realmente aí uma atenção já. No mínimo, um alerta amarelo aí, porque, por enquanto, amarga já a lanterna. É, tem que arrumar. Tem que arrumar e tem que arrumar rápido pra próxima semana. Exato. Vamos então pros melhores momentos da partida, onde a Pro Gaming mais uma vez garante, então, a vitória. E, portanto, desta vez, os três pontos. Lembrando, já já, Vivo Kate contra a INTZ. Um pouco mais dessa dupla da Roda Inferior, que a gente comentou no jogo, né? Tá aparecendo lá fora, mas, quando aparece, o grande, na maioria das vezes, apareceu pra dar apoio a uma dupla do meio também. Quando aparece Graves e Brown, que a gente já viu no CBLOL, Mastery e Tariq, que tá aparecendo bastante, Mordekaiser e Shyvana, Mordekaiser e Graves, que também tá aparecendo. É, daí você tem uma dupla de suporte na Roda Inferior também, né? Que seria Lulu e Fiddle, ou Karma e Fiddle, nesse caso. Junto com o suporte no meio. E é tudo pro caçador. Ele vai ser o cara do jogo. Seria o famoso Protect the Cog, só que Protect the Jungle. Com o Mastery, que é melhor que o Cod. Lembra que também tem o combo do Mastery com o Tariq, né? Exato. Com o Cale também, dá pra substituir. Cale, Shyvana, tem o Cale Twitch, na verdade, né? Que também tá aparecendo. Tem muita coisa que pode ser feita. Mas, em um caso, eles colocaram com o Carry Mid. A gente viu a SKT tentando algo parecido com o Darius no meio. Também deu muito ruim pra eles. Deu pior do que nesse jogo, na verdade. A Red até teve momentos. O loop acertava, iniciava, conseguia virar um pouco do lance, tá se bufando. Mas, em alguns momentos, de novo, faltou aquela coesão da equipe. De todo mundo ir pra cima ao mesmo tempo. E aqui, Sky quis decidir sozinho. É uma discussão de depois, né? Mas, assim, aparentemente a comunicação tá realmente falhando muito. E tentou algumas armadilhas da Red. Algumas bem óbvias. Tanto que o Lusk, acho que previu a maioria delas com seu ultimate. Conseguiu todo mundo na moita ali. Vou iniciar com o Fiddle. Mas, ult do EZ trava tudo isso. E esse foi, mais ou menos, a teamfighting que... Não digo que definiu. Mas deu a grande vantagem da Pro Game. Onde tava tudo muito próximo, era tudo muito delicado. Mas o ADC tava ficando forte. Conseguia virar. Ainda não foi, talvez, o melhor lance possível da Pro Game. Porque o professor acabava morrendo. Mas é o que eles construíram sua vantagem em cima, né? Foi o Barão. E depois eles foram levando os objetivos. Todas as torres. E aí, a luta que encerra a partida. Abre o 2x0 Pro Game. Garante os 3 pontos. Uma luta que a gente pode ver como é difícil chegar no EZ. Reparem, o Lusca simplesmente tem toda a cobertura do time. Então, pra ele é confortável. Agora o knock foi. Beleza. Tira os cronômetros. Aí ele ganha tempo. Aí o Chaser vai ter um de guardião forçado. Até aí o Lusca, ó. Translocação. Tá com o buff do azul. Tem tempo de recado. Tudo bem que ele já teria esses 40% de qualquer jeito. Mas, enfim. Ele tem dano. Ele tem proteção. Todo mundo jogou em torno dele. E, legal. Um tempo atrás, aqui no Brasil, o Brasil ditou um pick. Que foi o XSupport, que foi o Joc.